Eu levo essa canção de amor de Santos Pra você lembrar de mim Se o coração lembrar de mim Na confusão do dia a dia No sufoco de uma dúvida Na dor de qualquer coisa É só tocar essa balada Suígui na balada Eu quero o asso do amor Eu vou dizendo na sequência Bem clichê Eu preciso de você É força antiga do espírito Virando convivência de amizade apaixonada O sonho, o sexo, o paixão Vontade chame a de ficar e não pensar em nada Planejando pra fazer acontecer ou simplesmente Refinando essa amizade Eu vou dizendo na sequência Bem clichê Eu preciso de você Mesmo que a gente se separe por os tempos Ou quando você quiser lembrar de mim Toque a balada Seja antes ou depois Pois eterna a loução de nós dois Eu levo essa canção de amor dançante Pra você lembrar de mim Seu coração lembrar de mim Na confusão do dia a dia Sou forte ou de uma dúvida Dou de qualquer coisa Depende de mim Não, devidor Não, devidor Eu, devidor Não, devidor Não, devidor Nan, devidor Vida Vida Na, na, na Na, na, lá Na, na, na Na, na, na Você vai! A CIDADE NO BRASIL